Gana na cara de pau, ainda vem me chamar de amor Na verdade você só me liga pra me ver debaixo do seu cobertor Vou mostrar pra você como é, vai sentir na pele a minha maldade Tá pensando que eu sou seu brinquedo, vai correr atrás e vai ver que é tarde É foda pra você Ontem era sua, não sou mais, mas Hoje cê virou meu, tanto faz Quem não te quer daqui, conseguiu me perder Hoje eu te superei, bem feito pra você Ontem era sua, não sou mais, mas Hoje cê virou meu, tanto faz Quem não te quer daqui, conseguiu me perder Hoje eu te superei, bem feito pra você Gana na cara de pau, ainda vem me chamar de amor Na verdade você só me liga pra me ver debaixo do seu cobertor Vou mostrar pra você como é, vai sentir na pele a minha maldade Tá pensando que eu sou seu brinquedo, vai correr atrás e vai ver que é tarde É foda pra você Ontem era sua, não sou mais, mas Hoje cê virou meu, tanto faz Quem não te quer daqui, conseguiu me perder Hoje eu te superei, bem feito pra você Ontem era sua, não sou mais, mas Hoje cê virou meu, tanto faz Quem não te quer daqui, conseguiu me perder Hoje eu te superei, bem feito pra você Hoje cê virou meu, tanto faz 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 Obrigado.